Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Antes de entrar no assunto, quero lembrá-los que acabando o ano, acabam as inscrições. Hoje é o último dia para você garantir a sua inscrição no Clube de Leitura Daniel Lopes 2022. Virou o ano, as inscrições fecham. Aproveite, link aqui embaixo, ok? Vamos lá. Pessoal, primeiro, feliz ano novo, obviamente. Nesse dia eu gostaria de passar algumas informações instigantes para você, algumas informações otimistas, para você entender melhor o que é o Brasil e a importância do Brasil nessa corrida que vai acontecer no ano que vem. É por isso que está todo mundo de olho no destino brasileiro, porque aqui tem muito potencial para os outros não apenas ganharem dinheiro conosco, mas também para eles garantirem a sua própria segurança alimentar e a sua soberania. Tudo isso eu vou mostrar nesse vídeo hoje. Vou retomar aquele tema que sempre tenho falado com vocês, da ideia de que o Brasil é uma superpotência impotencial. O Brasil é uma superpotência emergente. Você já ouviu falar nisso? Eu prefiro superpotência impotencial porque emergente parece aquela ideia de países emergentes, né? O que é uma superpotência impotencial? É um país que demonstrou ter potencial, seja na área política, econômica ou militar, para se transformar numa superpotência no futuro. Obviamente, hoje, apenas os Estados Unidos cumprem os critérios para ser considerado uma superpotência. Mas o Brasil é uma das grandes apostas para aqueles que acham que outra nação possa rivalizar com os americanos esse posto tão importante. Por quê? A partir de agora eu vou mostrar uma série de informações para vocês que essas informações você tem que saber de cabeça e tem que guardar e com certeza será um motivo muito importante para você compartilhar esse vídeo. Vou mostrar o tamanho da força do Brasil e por que atrai tanto a atenção internacional. O Brasil tem um contingente populacional e um crescimento econômico considerável nos últimos anos. Desde 2001, com a criação do BRIC, que são o Brasil, Rússia, a Índia e o Dragão do Oriente, o Brasil passou um importante ator no cenário mundial, canalizando e atraindo uma multidão de investimentos. O Brasil, por exemplo, hoje é a 12ª economia do mundo por PIB nominal, mas a 8ª quando a gente olha por paridade de compra. A partir dos anos 90, o Brasil conquistou uma forte estabilidade econômica, atraindo muitos investimentos estrangeiros. Em 2008, o PIB real brasileiro atingiu a marca de 2 trilhões de dólares, passando, por exemplo, Canadá, Itália, Reino Unido e se aproximando da França. As exportações triplicaram em 5 anos, passando de 60 bilhões em 2002 para mais de 200 bilhões em 2008. O Brasil é simplesmente o maior detentor de bacias de água doce do mundo. E tem muitos especialistas dizendo que a disputa pela água potável vai levar o mundo, talvez, a um grande conflito global. Então, isso é muito importante. Além disso, nós possuímos a nona maior reserva de petróleo do mundo, após a confirmação, lá nos idos de novembro de 2007, na Bacia de Santos, de um estoque do pré-sal que vem sendo estudado desde os anos 80. Essas reservas econômicas internacionais estão na cifra já de 335 bilhões de dólares. A nossa moeda do real se consolidou como uma moeda forte e de intensa atuação na zona latino-americana e uma das moedas mais fortes dentro do grupo dos países emergentes. Nós possuímos empresas de abrangência mundial, como na área de petróleo, exploração mineral, construção de aviões, como a Embraer, siderurgia, engenharia, telecomunicações, máquinas elétricas, alimentos e bebidas. Isso oferece para o Brasil uma vantagem muito grande de conseguir entrar nesse mercado do comércio internacional em diversos continentes. Além disso, o Brasil possui a sexta maior reserva de urânio no mundo. Isso é muito importante porque, além da produção de energia, traz também possibilidade da nossa defesa. O Brasil já enriquece um grau ali que, por volta de 4% do urânio, pretende aumentar para 6%. Nós possuímos a sexta maior população do mundo, a quinta maior extensão territorial do mundo. Abrigamos a maior biodiversidade do planeta, de modo que o Brasil é considerado um único país do mundo que é super diverso e tem uma super diversidade. Temos aí cerca de 18% da biota global, os seres vivos globais. Litoral de mais de 7 mil quilômetros permite um fácil escoamento da produção para o oceano atlântico através dos vários portos que nós temos. Temos diversidade climática que favorece ali uma produção agrícola muito forte e também uma produção industrial robusta. O Brasil nunca teve um grande momento que o obrigou a se militarizar, exceto durante o conflito com o Paraguai. Mas esse quadro está tendendo a mudar devido ao objetivo brasileiro de ganhar um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Isso aqui é fundamental para a estrutura brasileira nos próximos anos. Para vocês terem noção, o Brasil é o único país da América Latina que domina o uso da energia nuclear. O Brasil possui a sexta maior reserva de urano, como a gente tinha falado, e é aquele que faz um enriquecimento dessa substância necessária também para os armamentos nucleares. Tendo já, nós já temos a tecnologia necessária para a sua construção. O Brasil também possui um dos maiores exércitos do mundo, a maior aeronáutica e a marinha da América Latina. Isso é muito importante porque coloca o Brasil aqui com uma possibilidade de um crescimento muito grande. O Brasil, fortalecendo o seu sistema de defesa, ele ganha voz, ele ganha força no cenário internacional. E eu quero mostrar muito bem isso para vocês, como os nossos concorrentes e os nossos oponentes sabem disso. E é por isso que eles tentam atrapalhar a nossa defesa, o nosso sistema de defesa. Quer ver? Um assunto muito importante ali foi abordado agora no último dia 15, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na sua última reunião de 2021, que colocaram em pauta ali, de repente, na última reunião, o projeto de lei 3.228 de 2012. O que está em questão aí? Esse projeto de lei que já é antigo, 2012, ele proíbe o Brasil de fabricar, utilizar, ou armazenar e comercializar equipamentos bélicos do tipo Cluster. Esses equipamentos, eles carregam ali, subequipamentos no seu interior, eles se abrem no ar e lançam esses artefatos aí numa grande área. E você vê que o Brasil hoje, por exemplo, é fabricante desse tipo de equipamento e é toda hora pressionado por organismos internacionais a entrar em tratados ali para não fabricação desse tipo de equipamento. Só que aí, graças a Deus, o relator recomendou a rejeição desse projeto de lei e fez ali uma importante defesa do porquê o Brasil precisa ter esse tipo de equipamento. A gente viu, por exemplo, que a gente tem os dois grandes do Oriente, o Dragão Vermelho do Oriente e a Índia. Ambos têm ali disputas entre si. Imaginem se a gente não tivesse o caso de ambos terem esses equipamentos nucleares. Tanto os indianos quanto o Dragão têm esse equipamento. Imaginem se só um lado tivesse. É claro que o outro já teria sido engolido há muito tempo. E aí, o pessoal chegou a perguntar. Eles vão querendo tirar a nossa força de defesa até o ponto que daqui a pouco vão querer que a gente devolva os últimos caças que compramos da Suécia. Então, para você ver que eles sabem muito bem que o Brasil tem um enorme potencial de se tornar uma superpotência. E dentro desse critério todo está essa questão do desenvolvimento da nossa defesa. Você sabe que muitos anos atrás o Enéia já falava sobre isso. Lembra que se o Brasil tivesse esse equipamento nuclear, ele conseguiria ter uma voz no cenário internacional. É isso que acontece, por exemplo, mundo afora nesses relacionamentos. Então, pessoal, o Brasil tem tudo para prosperar demais nesse ano de 2022. Como a gente tem visto sempre muitos analistas que não fazem análise com fígado, mas fazem com cérebro, mostrando que o ano que vem, caso a gente não tenha nenhum contratempo internacional, o Brasil pode ter aí performances econômicas na área de emprego, na área da confiança, na área da indústria. E muito surpreendente um banho de água fria para aqueles que creem e esperam o quanto pior melhor. O problema é que a gente vê um cenário meio estranho internacional. Os americanos e os russos ali com aquela questão da Ucrânia ainda preocupando. Isso porque foi realizado um telefonema agora nesse último dia, a pedido dos russos. E nesse telefonema os americanos voltaram a falar para a Rússia que colocariam sérias sanções caso eles decidissem incorporar a Ucrânia ou puxar a Ucrânia para perto. O presidente russo respondeu que eles vão atuar da mesma forma como se os americanos estivessem colocando equipamentos bélicos na sua fronteira. Porque o que está acontecendo? Você tem a Ucrânia frágil de fronteira com a Rússia, tem um monte de equipamento bélico americano ali apontado para os russos. O russo fala como vocês reagiriam se a gente colocasse esses equipamentos ali na fronteira do México com os Estados Unidos, por exemplo, ou na fronteira do Canadá com os americanos. E aí a conversa aconteceu, por que o russo ligou? Porque os americanos tinham acabado de fazer ali um voo sobre o leste da Ucrânia para coletar informações sobre a situação ali na região. E esse já foi o segundo voo essa semana, os russos estão bem chateados com isso. Essa foi a segunda conversa entre os dois presidentes sobre a Ucrânia em menos de um mês. Na última conversa que foi no dia 7, eles fizeram uma videoconferência e o presidente americano falou que ia realizar fortes medidas econômicas e se eles continuassem essa expansão em direção à Ucrânia. E reforçou o apoio ali aos ucranianos e aos aliados do OTAN se tivesse uma escalada na região. A Ucrânia está estimando que tem mais de 90 mil soldados russos ali já concentrados na fronteira e eles temem ali uma invasão semelhante ao que aconteceu anos atrás com a Crimeia e depois com os movimentos lá na região do Dombás, ambos em 2014. No dia 17, a Rússia divulgou um rascunho de um acordo que eles estão querendo fazer com os americanos. Esse acordo inclui ali algumas exigências, como por exemplo, impedir que a Ucrânia entre para a OTAN. Porque se a Ucrânia entrar para a OTAN, eles vão encher de equipamento bélico ali apontado para os russos. Os russos não querem isso. Além disso, os russos estão querendo também a devolução para os Estados Unidos e para a sua terra natal dos equipamentos nucleares que estão implantados na Europa. Os Estados Unidos falaram que isso é inaceitável. Tem uma série de reuniões para acontecer agora no início desse ano de 2022. Janeiro está cheio de coisa porque diplomatas americanos e russos farão uma primeira reunião sobre a crise na Ucrânia em Genebra, já no dia 10 de janeiro. No dia 12, já vai ter um outro debate entre russos e a própria OTAN, que é a Organização Tratada do Atlântico Norte. No dia 13, já tem uma conferência que envolve Moscou, Washington e líderes de outros países europeus. Se a gente não tiver algum tipo de encrenca evoluindo nessa história aí, a gente pode ser que o Brasil caminhe aí de forma muito grande. Porque a gente vê, por exemplo, o desemprego. A gente vê um gráfico aqui do desemprego caindo vertiginosamente lá do IBGE junto com o PNAD contínuo. A gente vê a dívida bruta dos estados no Brasil. Em relação ao PIB, a dívida caiu de 82,3% para 81,1%, a mais baixa desde 2020. E essa evolução ocorreu porque, entre outros fatores, como resgate líquido da dívida, incorporação de juros nominal, o crescimento do PIB fez essa dívida cair. E a dívida líquida também do setor público está no seu menor percentual desde 2020. Uma série de coisas positivas. Você vê o mercado importante que foi muito prejudicado na crise sanitária, o mercado ali das companhias aéreas. Cenário de recuperação da demanda das companhias aéreas já mostrando uma retomada total do mercado, mantendo o ritmo forte mesmo diante dessa nova versão do agente causador. A tendência é que a demanda doméstica dos voos já chegue aos níveis pré-crise sanitária já nos próximos dias. Isso é muito maravilhoso porque reverte, claro, em maior contratação. A gente vê também muitos especialistas mostrando uma desaceleração do IGPM, que é a inflação devendo ganhar muita força nos próximos dias, porque o que geralmente faz o IGPM aumentar é a desvalorização cambial. A gente não tem grandes cenários de desvalorização. Então, muitos especialistas da Fundação Getúlio Vargas estão dizendo que a gente pode ter um cenário de inflação muito melhor para o ano que vem. Isso vai dar vantagem competitiva para o governo nessa corrida. A Petrobras reduzindo o preço do diesel em dois estados, além do Distrito Federal, para tornar o seu produto mais competitivo também e atender a essa reclamação. O presidente sancionou a lei que cria o Auxílio Brasil, um importante instrumento social e também, claro, tem uma força competitiva para a corrida do ano que vem. Tem nova lei do saneamento, já trazendo investimentos de 42 bilhões de reais. A gente sabe que nenhum país pode ser próspero não tendo saneamento, não é verdade? E, além disso, também o presidente sancionou o projeto que institui o marco legal do câmbio, cuja ideia é fazer com que o real passe a ser mais utilizado em outros países, além de auxiliar o trabalho de exportadores e importadores no Brasil. Então, tem uma série de coisas legais para a gente comemorar para esse início de 2022. Temos muitos desafios, muitos problemas. A gente pede a Deus para ajudar o povo da Bahia, todo o povo ali do norte de Minas, que passou ali situações bem complicadas com essas chuvas. Mas nós temos uma perspectiva muito boa. E nunca se esqueça disso, o Brasil só não é uma superpotência porque não quer. Porque se tiver uma boa gestão e vontade, a gente vira um país sem esses tipos de problemas que a gente tem visto hoje ainda. Você sabe disso, por isso sempre fique ligado aqui no canal do Daniel Lopes. O primeiro livro do Clube de Leitura nós já estamos lendo. A primeira aula é liberada dia 3. E eu digo para você, venha se inscrever logo, porque hoje é o último, o derradeiro, o final, o último dia. Amanhã não tem mais inscrição e você pergunta, quanto que é a próxima inscrição? Pessoal, a próxima inscrição é só de dezembro de 2022 para a turma de 2023. Se não entrar agora, não entrou, já era. Link aqui embaixo, forte abraço, fique com Deus. Um livro por mês, aula semanal, live diária, grupo no Instagram para tirar dúvidas. Você é nosso convidado. Todos os livros estão só até hoje com preço de Black Friday. Todos os 12 livros saindo com 52% de desconto. Você consegue aí, comprando os 12 livros, frete grátis para todo o Brasil. Tem livro aí que se você comprar separadamente, você consegue desconto de até 58%. Literatura, filosofia, operações psicológicas, estratégia militar, filosofia propriamente dita, linguística e também, como não poderia deixar de ser, o lado espiritual. Estudos bíblicos e estudos da importância de você estar firme espiritualmente. Último dia para se inscrever, último dia de promoção dos livros. É agora, conto com você, quero ser o seu tutor, o seu mentor nesse ano de 2020. Vai ser um ano de grande polarização, um grande debate ideológico. Venha estar conosco para a gente poder conversar junto sobre tudo o que vai acontecer nesse ano de 2022. Feliz ano novo, Deus te abençoe. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. A gente se vê em breve. Valeu! Fui. 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 Fui.